Fala, galera! Beleza? No vídeo de hoje, tudo sobre micro-retífica da Dremel Estilo+. Acompanha aí! Fala, galera! Beleza? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a mais nova micro-retífica da Dremel. Esse modelinho aqui, foca aí, foca na Dremel. É a micro-retífica Estilo+, da Dremel, projetada para pequenos artesãos, para você que vai fazer pequenos trabalhos. O que a gente pode falar de início? De início, eu vou falar uma coisa. Para você que ficar até o fim do vídeo, vai ter um bônus aí. Essa outra ferramenta da Dremel, também indicada aí para artesãos, quer saber o que é isso aqui? Fica até o final que eu vou falar isso daqui. Por enquanto, sobre a micro-retífica. Bom, a Dremel aí, tão gabaritada aí, né? Faz a retífica mais famosa aí usada, a micro-retífica elétrica mais famosa usada aí em diversas oficinas, em diversos lugares aí, escritórios de artesãos também, escritórios não, ateliês de artesãos, mas ela identificou aí um pequeno gap que ela poderia preencher com um novo produto para artesãos que não precisam de toda a robustez daquela micro-retífica mais famosa, o modelo 3000, né? A Dremel 3000, que tem uma potência bem forte aí para trabalhar, enfim, até com metal. Essa aqui foi projetada para aquelas pessoas que fazem uso um pouco mais delicado, o que não deixa essa belezinha aqui, né? Vamos falar assim, com uma capacidade de trabalho inferior. Vocês vão entender do que eu estou falando agora, que eu já vou fazer o unboxing aqui para vocês verem tudo que tem dentro aqui dessa caixa aqui, a novidade que a Dremel está trazendo para vocês. A Versátil Dremel Estilo Mais, a ferramenta ideal para vocês aí criarem o acabamento perfeito nos projetos de bricolagem e de artesanato. Olha aqui, ó, é a fonte, tá? Vamos ver o que mais que tem aqui. Opa, vamos lá, acabou. Olha que legal, olha o tamanho disso, gente. Deixa eu tirar isso aqui de lado. Olha que espetáculo. Vou colocar aqui só para vocês terem noção do tamanho dela. Aqui, ó, esse é um estilete. Deixa eu colocar meu estilete novo, que os caras estão me enchendo o saco que eu estou usando estilete velho. Olha aqui, ó, meu estilete novo. Aí sim, você viu? Só para vocês terem noção do tamanho, é do tamanho do estilete, tá bom? Tem um design fino, tá? Que vai permitir você segurar a ferramenta como se fosse uma caneta. Olha que show! Um manuseio muito confortável, muito fácil para utilização, tá bom? Para você criar os seus designs aí, né? Que, de repente, exige longo período de trabalho com precisão, tá bom? Ela vem com esse cabo aqui, ó. Deixa eu abrir. Esse cabo aqui, ó. Ele tem dois metros de comprimento, beleza? Vai proporcionar para você uma excelente maneabilidade, vamos falar assim, né? Nas suas aplicações de gravação, as esculturas, as limpezas, polimento. Tudo que você for fazer com a sua micro-retífica, numa ampla gama de materiais, tá certo? Estou falando bonitinho, né? Gostou? Tá. Estudei. É um nome diferente aí, tá? Estou ampliando meu vocabulário. Ampliedade é a outra que você falou aí agora. Qual que é? Maneabilidade? Maneabilidade. É que eu já li o dicionário até a letra M, entendeu? Entendi. Várias palavras, então... Ele gastou o português inteiro, né? Você viu? E é só o primeiro vídeo. É. Olha aí, continua. Vamos lá. Pessoal, estilo mais da Dremel. Possui velocidade variável. Olha aqui. Aqui está o comutador de velocidade, tá? O que vai levar essa belezinha aqui de 5 mil na velocidade 1 até 22 mil rotações por minuto, tá bom? Para você fazer aí seus projetos específicos. Igual eu falei, design muito leve, compacto, cabo de 2 metros, tá? O corpo ergonômico, muito conforto, tá? Emborrachado, tá? Aqui é emborrachado. Tem um mandril de ajuste rápido. Aqui é a trava do mandril. Olha o botãozinho para travar o mandril. Olha lá. E aqui a pinça, né? Aqui são os acessórios, ó. Só para mostrar. Os acessórios inclusos que vem... Deixa eu abrir aqui para mostrar. Conta ainda com uma outra pinça para você ajustar esses diferentes tipos de acessórios. Vem aqui com... Esse daqui é para polimento. Esse aqui é para lixa. É uma haste para lixa. Tem outra haste aqui para fazer aquele trabalho bem minucioso em metal. Esse daqui é para madeira, ó. Fazer desbaixo em madeira. Esse aqui é o acessório para você encaixar... Aqui... Para você fazer o polimento. Aqui para você fazer... Essa aqui é a haste que vem para você encaixar as lixas. Certo? Vem com uma cera. Olha que legal. Dá para ver? Uma cera para você fazer acabamento também. Assim como eu disse. Um mandril de ajuste rápido. Coloca a pinça. Coloca aqui o mandril. Vamos colocar aqui um acessório, ó. Aperta. Travou. Girou. Está pronto. Beleza? Tem um interruptor liga e desliga. Beleza? Aqui o interruptor liga e desliga. Não precisa ficar pressionando, tá? Apertou, ele ligou. Apertou, desligou. Nós vamos ligar ele na tomada. Vocês vão ver do que eu estou falando. Potência. 9 watts. Potência nominal. Atenção. Bivolt automático. Show, né? De 100. A 240. Ligou a fonte. Ligou aqui na tomada. Ela está prontinha para o uso. Fácil, né? Botão liga. Aperta. Aqui é a velocidade. Liga e desliga. E desliga. Pessoal, eu tenho um pedaço aqui de compensado. Eu vou fazer uma pequena demonstração. Coloquei um acessório aqui. Só para completar. Ferramenta pesa apenas 110 gramas. Tem 16 centímetros de comprimento. Por 3 de largura e 2 e pouquinho de profundidade. Tá certo? Vamos lá fazer a demonstração. Vou deixar aqui na velocidade 5. Apertei. Ligou. Olha que legal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, vocês viram aí o poder que pode ter essa ferramenta aqui nas mãos certas e quem sabe aqui realmente os artesãos aí é uma ferramenta muito bacana para vocês aí desenvolverem os trabalhos aí com conforto e precisão, tá certo? Obrigado aí por ter acompanhado o vídeo aí até esse momento aqui fizemos a apresentação aqui da micro-retífica, estilo mais da Dremio e para quem ficou até o fim eu falei né, o que seria esse equipamento dá uma olhada aí esse aqui eu vou deixar para vocês acompanharem aí nas nossas redes sociais mas já vou adiantar, esse aqui é um gravador elétrico para metal é uma ferramenta que você vai colocar um dispositivo aqui e você vai fazer gravações em metal imagina que legal, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do meu alicate de pressão tá vendo esse desenho aqui? isso daqui lógico foi feito industrialmente mas esse equipamento aqui, ele vai fazer esse tipo de gravação aqui em metal ele vem com gabarito aqui dentro para você fazer as letras com mais precisão para ficar mais bonito, tá bom? e é muito legal esse produto aqui acompanha aí nas nossas redes sociais vai ter o link aqui na descrição e vai ter a demonstração desse equipamento aqui esse gravador que a Dremio fez para você fazer as suas gravações em metal pessoal, espero que vocês tenham gostado se gostou, compartilha aí com seus amigos, sua rede de contato que esse conteúdo aqui pode fazer sentido aí pode ajudar alguém que esteja precisando desse tipo de ferramenta que apresentamos hoje dê seu like, se inscreva no nosso canal e nos acompanha aí nas nossas redes sociais todas aqui na descrição do vídeo valeu! e só um pequeno comentário esse som desse trator aí no fundo ficou, sei lá, 15 dias sem trabalhar e no dia que a gente marca a gravação ele resolve trabalhar, cara só para deixar situado aí estão construindo dois prédios aqui do lado aqui da onde a gente grava eu vou, nós vamos lá nessa obra aí fazer um teste de campo com algumas coisas o que que você acha? é uma boa, hein? é uma boa acompanha aí acompanha aí? é uma boa, vai é, confins aí , é que通uba a a a a a a a a a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma